Te Trouxe Moreno, Moreno Te Trouxe Os Resquidos Da Chuva Em Roda O Verde Novinho Das Ramas Em Rodas Moreno, Moreno Te Trouxe A Chave Do Meu Coração Fechado, selado De Tanta Paixão Para Que Fosse Dono, Senhor De Me, De Me, De Me Te Trouxe O Que Tenho A Boca Sequenta Secretos Desejos Meu Beijo De Lenda Moreno, Moreno Te Trouxe A Grados Com Mãos De Siti E A Fogueira Que Arte Tem Dentro De Minha Moreno, Moreno Te Trouxe A Chave Do Meu Coração Fechado, Selado De Tanta Paixão Para Que Fosse Estou No Senhor De Me, De Me Te Trouxe Eu trouxe a chave do meu coração Fechado, selado de tanta paixão Para que fosse dor e dor de mim De mim Te trouxe a chave do meu coração Fechado, selado de tanta paixão Para que fosse dor e dor de mim Te trouxe a chave do meu coração